Vai ficar um papo muito extenso, tá? Mas tem como você gravar uma aula exclusiva para o nosso canal com mais detalhes sobre passo a passo, começar, tráfego pago, influencer, crescer Instagram, gestão, marketing, consegue fazer isso pra gente? Com certeza. Galera, então a gente vai gravar essa aula exclusiva, a gente vai postar no canal, tá? Aula mega exclusiva, então... Só pra vocês, nem no meu canal tem. Não, vai postar aqui pra gente uma aula exclusiva, a gente tá fazendo isso com alguns players, porque a gente quer levar para... A gente quer ser hoje um dos maiores canais de educação do Brasil aí, entregando muito conteúdo e tudo. E eu volto a falar, tá? A gente é capitalista mesmo, a gente não esconde aqui, a gente quer que você ganhe dinheiro, não é pouco não, viu? Se você tá ganhando mil reais, dois mil, cinco mil, vai pra puta que pariu, entendeu? Coloca pra você ganhar cem, duzentos, trezentos, um milhão por mês, tá? Gastar dinheiro é muito bom. E detalhe, um milhão por mês não é difícil, tá? Se não fizer a conta, só porque é trinta e três mil por dia. A média. Trinta e três mil por dia. Beleza, se você dividir aqui, ó. Trinta e três, trinta e três, trinta e três, vamos dividir por vinte e quatro horas. Mil trezentos e oitenta e oito por hora. Se você pegar um produto e vender, sei lá, dois produtos, vamos supor aqui, ó, setecentos reais, se você vender, que é setecentos, quarenta e oito vezes. Se você vender um produto de setecentos reais, quarenta e oito vezes no dia, dá pra chegar o milhão. Não, não, tá difícil, galera. Não, outra coisa, deixa eu falar, o pessoal que trabalha em loja de roupa, vende muito mais que isso aí por dia, tá? Muito mais que isso. E ganha um por cento do valor total da loja, dividido por todo mundo. E se você tá no seu trabalho e tá puto, tá estressado, tá magoado, sai dele. Entendeu? Sai dele. Porque hoje muita gente manda mensagem pra mim, ah, mãe, que eu tô todo mundo do trabalho, eu tô puto. Não é só de conforto isso. Porque as pessoas... Não é só que isso sai dele, você vai ficar louco, desesperado, aí você vai dar um jeito, meu amigo. Porque quando não tem jeito, você tem que dar um jeito. É o que eu falo, fazer até dar certo. Não é fazer pra... Até dar certo. Tem que fazer, não adianta. Detalhe-se, quando você começa a falar de dinheiro pros seus amigos, pra sua família, tudo, aí eles vão falar que você é capitalista, que você só pensa em dinheiro. Novamente, foda-se, tá bom? Porque depois que você começar a ganhar dinheiro, você vai ajudar eles, você vai poder se vestir melhor, comer melhor, vai poder ajudar a sua família, tá? E o pessoal fala assim, dinheiro não compra felicidade. Realmente tem coisa que o dinheiro não vai comprar. Mas quando você tem muito dinheiro ali, tudo facilita, tá bom? Eu costumo falar uma coisa, o dinheiro não traz felicidade. Ele embala, manda por SEDEX e chega na sua casa. Eu ia falar com essa maneira aí, mas realmente é isso mesmo. Dependendo da situação, ele vai mandar buscar, tá bom? Exato, vai mandar buscar, igual o meu carro, que eu mandei buscar ainda, olha que beleza, chegou lá em casa, bonita. Igual o peso também, né? Antigamente eu ficava triste dentro de um ônibus. Aí hoje, de vez em quando, a gente fica triste de vez em quando. Claro, normal. Aí vão ficar triste dentro de uma... Igual, se eu tenho uma Lange Rover, eu vou ver lá, a variada de mais de 550 mil, olha que legal, ficar triste dentro dela. É, eu fico triste dentro do meu áudio lá, assim, com aquele interior caramelo, aquele tetão, eu fico, ah, meu Deus. É isso mesmo. É pra sua visão abrir, entendeu? Vai no Google, começa a ver coisa de viagem, entendeu? É, outra coisa, eu vou até falar... Viagem é uma coisa muito importante, né? Você poder... O que eu achei legal, da última vez que eu viajei pra fora do país, é que eu trouxe... O que eu gastei dinheiro pra trazer de lembrancinha pra todo mundo, é muito legal você viajar, pra fora do país, trazer um monte de coisa pra dar aí, que é os muamba, pra dar pra família inteira, é muito bom. Começa a visitar casas de luxo, se você não tem carro ainda, vai lá na agência de carro, comece a olhar carro de luxo, entendeu? Se você quer roupa top, vai na loja boa lá, comece a olhar isso. Se você quer Gucci, Chanel, sei lá o quê, vai na loja da Gucci, comece a olhar isso. Por quê? A sua visão vai começar a abrir, você vai ver outro mundo, tá bom? Você enxerga de outra ótica, né? Você começa a falar assim, caramba, mas... Eu achei... Por exemplo, tem pessoas que acham impossível comprar um tênis da Gucci, uma bota da Gucci, igual eu tô hoje. Mas você vai lá ver, às vezes nem é tão cara. Mas só daquela... Nossa, você vai ver, caraca, se eu trabalhar um pouquinho... É, você consegue. E outra coisa, a pessoa fala assim, ah, Mike, eu com um milhão de reais eu vou mudar a minha vida. Mas muita gente não sabe nem o que fazer com um milhão de reais, começa a estudar o que fazer com um milhão de reais. Aonde você vai aplicar esse dinheiro, porque simplesmente não dá pra você pegar um milhão de reais e deixar parado, né? Então, começa a se preparar pra quando chegar a um milhão, dois, três, quatro, cinco e por aí vai. Tá bom? Tamo junto demais!